Cuiabá completa 303 anos de história e, para celebrar, escolhemos a Orla do Porto para fazer um passeio especial. A gente vem mais vezes aqui frequentar porque está muito bom aqui. Um espaço para diversão para a família e também para praticar uma atividade física com uma boa caminhada, ter essa visão linda desse espaço aqui, muito bacana. Quem deu uma forcinha para mostrar tudo o que tem de bom na Orla foi a Maína, digital influencer e dona de um perfil no Instagram, referência em dar boas dicas. A primeira foi sobre a gastronomia. Tem o Lacerda que é super completo, além de ter muitas opções típicas no cardápio, peixe, tem a tradicional Maria Isabel, tem muita opção. Então, assim, ali para baixo também tem o restaurante Orgulho Cuiabanos. Aqui é super completa, mais um pouquinho para cima da Orla. Tem Jacapir, que tem também várias coisas da nossa cultura. Do outro lado tem também, para quem quiser curtir, tem o Bar São Francisco, que dá para tomar uma cerveja gelada. Então, a Orla do Porto dá para você comemorar como você quiser. É um excelente lugar, uma excelente opção para vir aqui festejar. Tomar aquela cerveja gelada no fim do dia é o que o Sr. Ricardo e a esposa mais gostam de fazer na Orla. Tem de vir aqui tomar um chope com a gente, né? E você está tomando o seu? Isso, isso. Toda sexta-feira nós estamos aqui. E, ó, para quem não quer, também quer fugir um pouquinho da coisa mais bar e tudo mais, tem a ciclovia. Você só pode vir andar de patins, andar de bicicleta, ou skate também. Até aproveitar para curtir mesmo a Orla como ela é. E pensa num lugar perfeito para contemplar a natureza. Principalmente, dá para partir das quatro e meia, cinco, tem um mirante ali em cima. É incrível para ver o pôr do sol dali, dá para contemplar a natureza vista para o rio. É incrível, é maravilhoso. A Orla também possui uma vila cuiabana às margens do rio Cuiabá. Depois de uma revitalização, o local tem chamado muita atenção. A cenografia representa os antigos casarões coloniais, trazendo de volta a essência da arquitetura cuiabana. Eu, particularmente, amo fazer minha foto por aqui. Acho que toda vez que eu passo, eu tenho que registrar. Então, é uma ótima opção, ótima oportunidade para a gente celebrar, prestigiar a nossa cidade. Então, tem que vir aqui. Quem passar pela Orla e não fizer uma foto na vila, não beijo direito. Seja na Orla do Porto, num dos parques da cidade, na Praça da Mandioca, ou nos casarões históricos, na arquitetura. Cuiabá oferece muitos passeios e belezas. É só parar e admirar. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.